Juliana Paz Faz barulho na porda Amigos, eu conheço saudades, eu senti partindo Juliana Paz 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 O importante é que eu sou, eu vivi Eu vivi E já posso saber O importante é que eu sou, eu vivi Jália Soares, Elidio Oliveira, Alianso Soares Com todo o respeito A nossa comunidade Com todo o respeito de Caxias Eu sei Que um por um de vocês Todas as pessoas de Caxias O comentário é um só Eu vou lá na Câmara de Rio Quero ver o final de samba Mas quero ver a Limpia É esse o comentário de Caxias Eu não é Aí está ela Ai meu Deus Pelaço Obrigada Sério, eu quero água Eu não lembro a última vez que eu fiquei com a boca seca Assim, de nervoso É sério É sério Acho que é a última vez que eu fiquei nervosa assim Eu não sei Foi na minha estreia no teatro Eu não te... Eu não te amo Quinto das pessoas que estão aqui Meu Deus Obrigada O que é que eu faço? Ok Deu pra me recuperar Tá, peraí Eu vou falar Eu vou falar Peraí Peraí, mestre Então Peraí Vou chegar pra você Gente, aí Olha Tá bom Muito bom saber que Limpia é esse sucesso todo Só tem vacilão aqui É É Tudo fechamento Grande Que delícia Sério Eu vou tentar falar O que eu pensei em casa pra falar Tá Olha Ano que vem Ia fazer 10 anos Que eu não piso na avenida Na frente de uma bateria Ai meu Deus A gente não combinou nada disso, tá gente Isso aí não foi combinado não Esse cara é maluco Tá E aí Todo mundo me pergunta assim Quando eu falei que ia voltar Que eu queria desfilar de novo Por que que você resolveu voltar? Por que que você resolveu Desfilar de novo? Na casa do Rupino E Um dos motivos com toda humildade É porque eu acho que eu posso Fazer muita gente sorrir na avenida Muita gente aqui de Peixinhos principalmente Ahm Depois é porque Mesmo Outros anos Em que eu desfilei Por outras escolas Sempre achei invocada Pó Da Desculpa Meu marido falou Pra não falar palavrão Eu tinha que falar palavrão E depois Porque No último ano Eu tava assistindo Eu nunca me afastei do carnaval Me deu uma vontade danada De desfilar E aí Eu lembrei do Jaider E do David David Te amo Jaider Eles são muito responsáveis Por eu ter Aceito essa loucura Porque eu não sei mais Eu sei sambar Mas eu vou tentar Eu vou dar o meu melhor Eu tô muito feliz De estar aqui De verdade Eu não pensei Que essa quadra Era tão grande Tão cheia de energia Que eu seria Tão bem acolhida Chega de falar Vamos celebrar Vamos sambar Eu sei que esse ano O carnaval Passa por tempos difíceis Tomara que o nosso prefeito Apelar Sabe entender Que carnaval É uma festa da arte É uma festa da cultura É uma festa do amor E precisa do apoio Sim Da prefeitura A gente precisa disso O turismo Que a gente traz É lindo A energia Que a gente bota Na Marquês Está por cair Não tem preço Que pague Uma boa noite Obrigada 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 Muito feliz Aí meu Juliana Aí meu Juliana Aí meu Juliana Aí vim o senhor De cair Juliana faz Bateria na Marquês A nossa rainha E a nossa Marquês de bateria Show Show Juliana Os aplausos 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 Se inscreva no canal.